Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar mostrando aí como você está adicionando um story nos destaques do Instagram Para você que tem interesse em estar adicionando aí um story nos destaques do Instagram, mas não sabe como, tem dúvidas Vou mostrar aqui um passo a passo bem simples, tá pessoal? Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Primeiramente, vamos estar acessando aí o seu story do Instagram Entrando aí no Instagram pessoal, você vai estar aqui acessando o seu story, pode ver que tem aqui o seu story E aqui você pode estar entrando nele Aqui pessoal, está o meu story, pode ver que tem aqui algumas opções E para você estar adicionando aí um story nos destaques, só você que está clicando nessa opção aqui embaixo, opção de destacar Então você clica nessa opção e aqui ele vai mostrar aí todas as pastas de destaques que tem no seu Instagram É só você clicar na página aí que você quer estar adicionando E aqui automaticamente ele já mostra aqui pessoal, adicionado ao destaque Aí quando você voltar, que você vem aqui no seu perfil, vai estar aqui o destaque do Instagram Se você acessar, vai estar aqui o story que a gente acabou de adicionar pessoal, como vocês podem ver Então pessoal, é basicamente esse vídeo, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixe seu like, tamo junto e até a próxima